Nessa árvore imensa está o ninho de uma das mais poderosas águias do mundo. Uma ave impressionante. Arpia. E um grupo de bugios desavisados está indo diretamente em direção ao ninho. E a poderosa predadora está ali com o filhote. E agora, o que vai acontecer? Fala pessoal, eu sou William Menke, biólogo e ornitólogo. E eu estou aqui no oeste do Mato Grosso observando o ninho ativo dessa fabulosa águia que ocorre no nosso país. A arpia, também chamada de gavião real. E nesse vídeo você vai ver cenas inéditas e raras. Vai conhecer a arpia de um jeito muito diferente. Então prepara que eu tenho certeza que você vai se impressionar com essa ave. E nessa árvore emergente com mais de 30 metros de altura está o imenso ninho da arpia. O filhote ainda todo branquinho está ali tranquilo. E a sua mãe arpia está sempre por perto para cuidar de sua segurança e conforto. Ele tem quase 60 dias de vida. Nasceu no início de fevereiro. E apesar de grandinho, ele ainda vai crescer muito. E em poucas semanas ele vai simplesmente dobrar de tamanho. Eu fico impressionado com o cuidado que essa ave tem com seu filhote. A mãe arpia quase que diariamente quebra galhos e ramos verdes para levar ao ninho. Provavelmente para repelir insetos e cobrir restos apodrecidos de presas. Às vezes essas aves precisam se pendurar de cabeça para baixo para forçar a quebra de um galho. A reprodução da arpia é um processo longo e que exige muita dedicação. O casal sempre tem um único filhote e que demora mais de um ano para aprender a caçar e se virar sozinho. Por conta desse elevado período de dependência do filhote, o casal só reproduz uma vez a cada dois ou três anos. Além de todo o cuidado com o filhote, construir um ninho como esse também exige muito trabalho do casal. Alguns galhos são grossos e pesados e podem medir mais de dois metros de comprimento. E trazer todos esses galhos e posicioná-los na forma adequada requer força, destreza, paciência e colaboração do casal. É, dá muito trabalho fazer um ninho desse. É por isso que as arpias costumam reaproveitar esses ninhos. E a cada temporada reprodutiva elas realizam pequenas reformas. E hoje o dia está lindo. A expectativa é que o macho apareça para entregar alguma presa. Pois segundo a equipe que está monitorando esse ninho, ele não aparece aqui há quase dois dias. Então as chances de eu ver ele são muito altas. Também é um dia muito agitado. Bugios, macacos pregos e até os imensos macacos aranhas desfilam pelas árvores nas redondezas. E eu estou surpreso. Um grupo de bugios desavisados está indo diretamente em direção ao ninho. E a mãe está ali com o filhote. E ela percebeu a aproximação dos bugios. Mas os primatas provavelmente não fazem ideia que vão dar de cara com a sua principal ave predadora. Eles vão topar com o ninho de uma das maiores águias do mundo. Que loucura! O que vai acontecer? Será que a arpia vai atacá-los? Que fantástico! A fêmea bateu forte as asas e assumiu uma postura ameaçadora para assustar os bugios. E eles estão imóveis na árvore, borrando de medo e pensando como sair dali. Pessoal, foram quase 20 minutos que os três bugios ficaram imóveis na copa das árvores. Depois, lentamente, eles subiram nos galhos mais altos e desapareceram da vista da arpia. E a arpia, apesar de ser uma predadora de bugios, nessa situação, ela tinha como prioridade proteger o seu pequeno e vulnerável filhote. Além disso, os bugios estavam nos galhos altos acima do ninho. Uma posição completamente desfavorável para um ataque vindo da arpia. Que quase sempre ataca de surpresa vinda de cima para baixo, usando a força da gravidade e o efeito surpresa ao seu favor. Olha, eu confesso que jamais imaginei que iria haver uma cena como essa. E olha só quem chegou. O macho acaba de aparecer com o tatu peba. Ele largou o tatu no ninho e foi embora. E essa é a rotina de um ninho de arpia. A fêmea fica o dia todo no ninho ou nas proximidades, cuidando e alimentando do filhote. Enquanto que o macho aparece uma vez a cada dois ou três dias para entregar comida para a fêmea e filhote. Quanta dedicação a sua cria! Nessa idade, o filhote ainda não consegue comer sozinho. A mãe alimenta ele pacientemente, dando pedaços na boca. E esse pedação aí, será que ele consegue? É, o filhote deu conta. E nesse ninho em questão, segundo a equipe de especialistas que acompanha o ninho, o tatu peba é a presa mais frequente levada ao ninho. Provavelmente, o macho captura esses animais na borda da mata, já que é um tatu de área aberta muito abundante no local. E no dia seguinte, ainda tem carne de tatu no ninho. Logo pela manhã, para minha surpresa, o macho aparece no ninho. E dessa vez ele veio para trazer galhos verdes e comer o que sobrou da carcaça. E é incrível ver o casal junto no ninho, interagindo e se dedicando ao cuidado de seu único filhote. São aves monogâmicas. O casal permanece junto por toda a vida. Enquanto a fêmea já saciada descansa em uma árvore próxima, o macho fica no ninho comendo o resto da carcaça do tatu. O legal é que enquanto ele come, eventualmente ele também ajuda na alimentação do filhote. Depois do banquete, o jeito é limpar o bico e descansar. As arpias sempre descartam as carcaças das presas, na maioria das vezes próximas do ninho. Mas dessa vez, a fêmea levou o que sobrou do tatu para uma árvore mais distante. E de lá jogou a carcaça. Essa sim é uma experiência que nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria. Ficar tão perto de um predador de topo, tranquilo em seu ambiente natural. E o casal está vocalizando um para o outro. E olha que loucura essa interação. A minha impressão é que a fêmea está tentando expulsar o macho da árvore, desejando que ele vá caçar para garantir alguma presa nos próximos dias. Pois o macho passou o dia todo aqui nos arredores do ninho. É, bora voltar a caçar, macho. E hoje o dia termina assim. Com uma chuva caindo mansamente sobre a floresta, após um dia de fortes emoções e observações no ninho. E ver uma arpia na natureza com um filhote no ninho foi a realização de um sonho antigo. Além de rara, é uma ave que impressiona pela beleza, imponência e tamanho. Com pernas grossas como o punho de um homem e garras maiores que a de um urso pardo. Ela é simplesmente uma das maiores e mais poderosas águias do mundo, que para o nosso privilégio está presente no Brasil. E eu deixo aqui um agradecimento especial ao meu amigo Leonardo Avelino, que me convidou para essa emocionante e irrecusável aventura. E se você chegou agora no canal e quer assistir mais vídeos como esse, então veja esse vídeo, que é um mini documentário, onde eu acompanhei a reprodução de uma outra águia brasileira, linda e imponente. Agora, se você quer saber por que a arpia é uma águia e não um gavião, é só clicar nesse vídeo aqui embaixo. Obrigado pela audiência de sempre, pessoal, e até o próximo vídeo.